Marra pai Marra pai Pare de me imitar Eu vou te catar Eu vou te catar Eu tô falando sério Você não tá acreditando Pode deixar Pode deixar Eu vou te catar Marra pai Eu vou te catar menina Vou te catar menina Forgada Senta aqui e fica quieto Não é pra me imitar Não é pra me imitar Vou te catar Marra pai Marra pai Você tá achando graça né Vou te catar Vou te catar Desagraça Desagraça Não é pra me imitar Não é pra me imitar Não é pra me imitar A hora que eu te catar Não morguida não Vou dar mordida Na mesa aí Tenta pegar o pão do pé.